e é esse hotel esse resort aqui para mim é já é a terceira vez que eu venho né eu eu tô assim encantado com atendimento com alimentação cara a gente eu falava preparado para vocês eu tô aqui a uma hora de São Paulo uma hora e 15 no máximo né e tu a forma que eles tratam o limpijoca para mim vocês podem ver aqui ó ali bem aqui ó olha lá olivinha tá vendo gente olha isso aqui você imagina você tá num hotel desse né com essa estrutura e o gostoso pessoal que é tudo limpinho e novo eu tô de frente com essa piscina aqui tá logo aqui ó logo aqui aqui embaixo é um restaurante lá na frente lança parte aqui é uma parte aberta para jogos e tudo mais tá então só para que você tenha noção então eu tô num espaço ó para vocês poderem ver o tamanho do Resort já não posso levar muito uma câmera que eu posso perder ela tá aí no chão mas hoje tá um calor danado aqui e muito gostoso por sinal tá legal o retorno chegou para mim beleza ó só para vocês poderem ver onde que eu estou o lipinho na cama a cama dele aquela cama ali é minha tá aqui só para vocês poderem ver eu tô no hotel da rede de hotéis aqua lipinho aqui ó ó quem tá ali ó lá ao joaquinha tá vendo e aí gente esse esse hotel aqui tem duas camas tá vendo aqui ó esse outro lado aqui tem outro quarto uma cama de casal e aqui a cama que eu pedi de de solteiro a TV a Escrivaninha as brincadeira as coisinhas do Lipe Joaquinha não posso deixar de trazer os ursinho dele Jacarezinho esse amene kit foi o hotel que deu tá então o hotel deu esse kit eu nem abri ainda eles dão esse dois kit desse ó dois kit desse 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 kit tem comida eles dão também tapetes eles dão essa sacolinha de presente para eles ó é um hotel gente que vocês podem vir que vocês vão amar é 100% é pet friendly pet friendly tá E aí gente eu mostrar para vocês é mais coisa aqui peraí agora tô corrigindo aqui pronto aí aqui gente ó o banheiro ó o banheiro tá vendo olha aqui banheiro o banheiro maravilhoso ó e olha os kits que vem vem bastante que fica assim ó tá vendo ó tudo aí ó look sunny né privada ó que maravilha tá vendo ó já pulou já ela pulou da casa do sofá ó ela pulou do sofá eles dão água tudo 100% pet aí ó tudo com cachorrinho tá vendo ó podem vir à vontade tá vocês vão amar e aí gente me deram um kit também o é o como kit de entrada me deram drinks eu troquei por águas e esse quarto maravilhoso olha que coisa linda né um luxo né um brinco de de maravilha né um luxo 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 e aí eu tô com vocês hoje que eu vou entrar no quadro você pergunta eu respondo né então eu vou voltar para vocês pronto né vou dar uma baixadinha aqui e falar com vocês aqui né e aí ó ficou legal né o que acontece ao cafezinho ó tchim tchim para vocês ó maravilha ó maravilha chupou aqui o cafezinho e poder é falar com vocês aqui melhor tá parece que é besteira mas olha o que o livre gosta se eu não trazer isso aqui para o lipinho ele fica doido isso aqui fez com que quando eu fui para o sorocaba é chupou a luz para cá para ficar melhor para vocês ó agora acho que assim melhorou né isso daqui é o ursinho dele ao segundo que eu compro se ele não tiver esse ursinho fica doido ele fica doido doido né então vamos lá deixa eu falar com vocês é hoje eu estou aqui no na rede de hotéis a cor tá eu estou aqui na rede de hotéis a cor novo hotel e por que que eu vim aqui hoje de novo porque tá uma promoção é de milhas para estar aqui hoje e aí eu não mostrei outra vez para vocês se quer uma pulseira que eles colocam na gente essa pulseira é a chave para entrar no hotel mas gente é tudo isso eu tô mostrando para vocês é você sabe quando você vem para um lugar desse e você paga com milhas e você nem vê a cor do dinheiro dinheiro é eu você vai lá usa as milhas transfere para acordar esmaios né é transfere para para ir dar esmaios da latã tá forte a luz aqui né deixa eu puxar aqui ó a latã a esmaios e não tô gostando da luz na minha cara pera aí eu não tô gostando tá muito forte pera aí você imagina né você poder você tá no hotel desse daqui que eu tô mostrando para vocês e você eu cheguei aqui eles deram o almoço de graça nem tinha direito do almoço que eu cheguei em meio dia o almoço de graça café da manhã almoço de graça chá da tarde de graça o jantar agora o jantar agora sete e meia até as dez e meia e depois café da manhã amanhã e almoço meio-dia então assim eu almocei chá janta café e almoço cinco refeições tudo com incluso no pacote do resort e lógico eu peguei uma quinta-feira que tava mais barato se eu viesse no final de semana mais caro né então eu preferi vim hoje do que vim amanhã que é mais caro para a sexta passada mais cara tinha vaga para hoje até falei para vocês na nas últimas lives né bom então gente é quando eu eu aproveito um negócio desse com joaquim ele pintal eu fiz eu fico assim agradecido porque você imagina você eu já indiquei esse hotel para algum eu me lembro de um membro lá em curitiba que ele é casado né e ele queria passar lua de mel com a esposa eu falei ó vai lá para itu que o hotel é um inclusive você vai pagar tantas mil milhas vai poder ficar aqui de graça eu tinha 200 mil milhas meu cara você vai lá para o novo hotel você vai gastar 14 mil milhas a diária você vai ficar cinco dias você vai sentir o negócio em fora o prazer é muito gostoso porque aqui é um lugar você não pega avião eu por exemplo não precisa de avião para estar aqui é para estar aqui então o local ele é propício para isso né você não tem custo com avião não tem custo com nada tá tudo pago com milhas do hotel então é fantástico quando você aprende sabe usar o que eu falei na live de ontem ontem de ontem que eu vim falando de milhas para vocês e hoje eu quis abrir esse quadro você pergunta eu respondo por quê para vocês tirarem dúvidas comigo referente a isso milhas viagens é passagens é quer falar de investimentos vamos avançar nesse assunto também é o que não pode ficar é aquela dúvida de como fazer né como eu devo fazer onde eu devo me aplicar para poder conseguir avançar aí junto a esse mercado tá e ele é um mercado aquecido ao mercado aquecido né você pode ver que passagens aéreas é ao mesmo tempo que está barato em alguns lugares está muito caro então às vezes você pode mudar aquele lugar que você queria frequentar agora e mudar para um outro lugar que talvez para você seja mais barato e quando você vê uma oportunidade daquele outro local que você quer ir você vai e aplica né então também é possível você fazer isso para poder ministrar um pouco mais aí o conceito com viagens para você fazer outro cartões de crédito entre outros mais aí tá bom é mas aqui só para que você saiba é esse hotel esse resort aqui para mim é já é a terceira vez que eu venho né eu eu tô assim encantado com atendimento com alimentação cara gente eu falo a verdade para vocês eu tô aqui a uma hora de São Paulo uma hora e 15 no máximo né em Itu a forma que eles tratam o Lipe Joca para mim vocês podem ver aqui ó a forma que limpinho olha aqui papai ó limpinho aqui ó ó ó limpinho aqui ó ó olha o limpinho tá vendo gente olha isso aqui você imagina você tá num hotel desse né com essa estrutura e o gostoso pessoal que é tudo limpinho e novo eu vou mostrar para vocês aqui por lá de fora que eu tô de frente com essa piscina aqui tá logo aqui ó logo aqui ó aqui ó embaixo é o restaurante lá na frente ó lança parte aqui é uma parte aberta para jogos e tudo mais tá então só para que você tenha noção eu eu tô num espaço ó para vocês poderem ver o tamanho do resort eu não posso levar muito uma câmera que eu posso perder ela tá aí no chão mas hoje tá um calor danado aqui e muito gostoso por sinal tá e muito gostoso por sinal e o que eu tenho dizer para vocês aqui referente a isso é vocês podem fazer isso também né vocês tem a melhor possibilidade aí na sua conta com seu cartão né eu vou voltar a câmera para mim isso às vezes eu vejo assim muitos de vocês é acham que não pode fazer né Ah eu não consigo porque eu não eu não tenho um bom cartão de crédito eu não tenho uma uma boa operação né com isso mas a gente não precisa ter um bom cartão de crédito para fazer essas coisas o que você tem que fazer é mudar o comportamento de como você usa o cartão de crédito se o seu cartão de crédito ele não pontua bem mas você consegue tirar vantagem de uma outra forma vale a pena também você pode tirar vantagem disso né por exemplo você tem um cartão de crédito que pontua 1.5 né não tem problema esse cartão de crédito você pontua 1.5 ele pode no dia a dia fazer com que você ganha muitas muitos pontos e muitas milhas e nenhuma jogada igual tá acontecendo aqui agora você pode estar no lugar desse por exemplo imagina você tá lá com pontos para transferir para esmaios aí você viu uma jogada transfira os pontos para esmaios com 100% você dobrou suas milhas agora uma promoção das mais termina amanhã transfira os os pontos da esmaios para a cor até 20% de bônus foi que eu fiz rapidamente eu peguei minhas milhas da esmaios taquei para cá e ganhei 20% de bônus eu estou no hotel entenderam eu transferi 50 mil milhas 50 mil milhas ao curso de 6 50 mil de vídeo por seis foi essas minhas que vieram ganhei 20% em cima caiu isso para mim eu estou aqui hoje o o o o o o o o